O Primeira Hora mostrou na semana passada o Mato Alto tomando conta da quadra de esportes de um colégio estadual. Bem, diante da inoperância do poder público, os pais se uniram para roçar o matagal no fim de semana. Esse foi o som que embalou o sábado de carnaval desses pais. Eles abriram mão da folia para dar um jeito no mato que tomava conta do entorno e da quadra de esportes do colégio estadual Barão do Rio Branco. Dois iam cortando e outro ia juntando a grama. Não tem como deixar um colégio numa situação dessa, né? Então a gente tem que se unir, né? E tentar fazer o que a gente pode. Foi a forma que os pais encontraram para melhorar essa, que também é uma sala de aula dos filhos. A situação ficou assim porque a chuva e o tempo tem favorecido o crescimento do mato. E também porque nenhum dos pedidos para corte do matagal foram atendidos pelo poder público. As aulas já começaram há muito tempo, sabe? Então aqui dentro nós estamos dando um jeito, mas nós fizemos serviço até lá de fora, que não é nosso, né? Então precisa ter mais esse cuidado, porque como eu sempre digo, as crianças e os professores precisam de qualidade. Além do mato, os pais também tiraram tudo o que foi deixado para trás pelos andarilhos, que fazem do lugar um dormitório. Outro problema que a escola enfrenta. Eu acho que tem que ter um trabalho mais rigoroso com fiscalização. Então vamos ver para a escola.